A quinta-feira, tal como todos nós, você também está com o cão. Terça-feira, 13 de maio, este é o Jornal Litoral. Algumas árvores centenárias da Praça do Almada foram abatidas neste início de semana. O vice-presidente da Câmara, Luís Diamantino, explicou à Norte Litoral TV que este abate implica uma substituição das espécies e acontece no seguimento de um estudo sobre o risco que estas tílias representavam para a população. Houve um estudo feito por uma empresa, a que a senhora vereadora do ambiente pediu isto, e também já informámos a Câmara Municipal sobre isto, e este estudo diz-nos que há árvores que estão doentes e que temos que, de imediato, substituí-las. Não vamos cortar uma árvore por cortar, vamos substituir as árvores, como temos feito sempre, de acordo com os estudos que são feitos. E há árvores doentes, com perigo de cair, e antes que elas caem, como tem acontecido, e aqui na Praça do Almada, como viram várias tílias, que caíram ao longo dos tempos, basta vir um vento mais forte e elas caem, já estão muito velhas, e por isso tivemos que substituir. Portanto, tivemos a tirar a árvore, vamos substituir aqui, na Praça do Almada, e também junto ali à capela de Nossa Senhora dos Osores, que também, aquele empoderado, também há ali problemas, que as árvores estão inclinadas, estão prestes a cair. E por essa razão vamos ter que fazer esse trabalho de prevenção, que é muito mais importante que depois irmos pagar os carros que foram atingidos, podendo também haver problemas com pessoas que possam passar por lá, e depois temos que meter todas as mãos à cabeça. E eu penso que é esse trabalho que tem que ser feito, de prevenção constante, para que as coisas não aconteçam. E depois, quando acontece, os culpados são os de costume, que somos nós. O portal principal e fachada da Igreja Matriz de Vila de Conto, vão ser alvo de um trabalho de conservação e restauro. A obra foi adjudicada pela Direção Regional de Cultura do Norte, com o apoio do CREN, integrado no projeto Património Religioso de Entre Douro e Minho. O investimento de cerca de 80 mil euros vai ser aplicado na intervenção de conservação, restauro e recuperação do granito, que tem sofrido alguma degradação e erosão. No próximo sábado, dia 17 de maio, pelas 16h30, vai falar-se de um dos primeiros documentos inscritos em língua portuguesa no Centro de Memória de Vila de Conto. A conferência vai ser proferida por Alcina Manuela de Oliveira Martins, é de Vila de Conto, mais concretamente do Cartório do Mosteiro de São Salvador de Vairão, um dos primeiros documentos inscritos em língua portuguesa, conhecido como Notícia do Torto, que data de 1214. Celebram-se agora os 800 anos da língua portuguesa e o Centro de Memória organiza esta conferência sobre este importante documento. Recorde-se que o Dia Internacional dos Museus é comemorado em todo o mundo a 18 de maio. Foi o Jornal Litoral, deste 13 de maio, o dia em que o Andor, da Nossa Senhora da Saúde, é transportado desde Laundos até à Póvoa de Varzim, uma cerimónia que vai acontecer mais logo à noite. Já sabe toda a informação, é atualização constante na página Notícias da Norte Litoral TV. Estamos também na MEO Interativa, na posição 182515, na internet ou na MEO, estamos sempre consigo em qualquer parte do mundo. Fique bem na companhia da Norte Litoral TV. Legenda Adriana Zanotto